Do amarelo ao vermelho, as cores do cajuzinho do cerrado ou simplesmente cajuí são fortes e vibrantes. O termo vem do tupi, acaiui, que significa pequena noz que se reproduz. Assim como seu parente caju, o cajuí possui uma polpa suculenta que muita gente acha que é a fruta, mas não é. Na realidade, a fruta é a castanha e a polpa é chamada de pseudofruto. É uma árvore natural do cerrado e a polinização é feita por abelhas e vespas. Já as sementes são dispersas principalmente por morcegos e aves, como papagaios e periquitos. Além de ser utilizado na medicina popular por suas ações antissépticas, cicatrizantes e de proteção do sistema imunológico, o cajuí é muito consumido na gastronomia vegana, pois sua polpa pode ser usada como substituta do frango desfiado em pratos salgados. A natureza não é incrível? Quer saber mais sobre o cajuí?